Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que hoje eu estou aqui de volta para fazer mais um vídeo como eu faço papinha de morango para a minha Baby Alive. Vocês vão precisar de creme, eu botei nesse potinho aqui, a colherinha da Baby Alive, me desculpe o barulho, a água, o pratinho, uma panelinha, uma tinta ou corante, eu vou usar a tinta. Pega a panelinha e comece a colocar o creme. Coloque o creme da quantidade de papinha que você vai querer. Deixa o creme do lado agora. E pega a água e vai jogando aos pouquinhos. Eu vou colocar quatro gotinhas. Contem aí, contem assim. E vamos mexer. Até ficar bem... Tipo assim. Eu vou colocar mais... Coloquei... Eu acho que foi assim. Aí vocês vão mexer. Só um minuto que eu vou aqui. Aí ali... Eu só fui aqui para o pão cutir. Ó... Ficou bem grosso, né? Tá... Eu vou colocar só uma... Mas... Tem de creme. Tava muito... Rarinho. Do gosto. Agora a gente vai mexer bem. Aqui. 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 Eu vou... Tem que botar no HD. Porque eu não me registrei. Tá? Ó... Ó... Como eu tava falando. Ficou assim. Muito estente. Olha... Tá muito bom assim. Vou colocar só mais creme. Porque... Eu quero dar mais papinha. Que eu vou dar para as minhas outras papinhas. Mais... Mais água. Agora sim. Tá bem? Olha... Agora a gente vai botar... Negócio. Vamos botar aqui, né? Pronto. Eu queria mais um pouquinho. Misturar aqui. Eu vou colocar, né? E a volta. Pronto. Vou botar só mais um pouquinho. Pronto. E vou misturar. Pronto. Pronto. Isso tá mais que ficou muito fraco. Eu vou botar um pouquinho de água Porque não está querendo sair Muito bem Que assim não tiver saído Bem, você vai botar um pouquinho de água Não tem nenhum problema Eu sempre ponho três gotinhas Agora eu pego aqui Aqui Aí gente, eu vou colocar mais água e já volto Ok Aí eu peguei uns pedacinhos de cancha Com um pedacinho de morango Alguns pedacinhos Vou mostrar já pra vocês Olha Que máximo, gente Capulha de morango de mesa Eu estou abaixada Deu no chão Então eu vou dar Mais um pouquinho de creme E é o bom disso aqui Que você pode não botar assim Muitos dias, né Se você quiser Agora eu vou botar no pratinho Minha baby vai adorar essa pratinha Agora o suquinho Eu vou fazer de preco Vou abrir aqui a mamadeira Vou pegar aqui e vou colocar Peraí que aqui Tá meio escuro Hum, que difícil de abrir Agora eu vou botar Cai o negócio Ele demora a cair, gente Ó Caiu assim, né Mas Fazer o que, né E vamos se arrapalhar Olha, ficou bem assim Então, amigas e amigos Foi esse o tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clique em gostei Se inscreva no meu canal Deixa o joinha, tá E deixa um comentário Como é que foi o meu vídeo Tchau Tchau